E olha, nessa segunda-feira nós vamos para o R. Carvalho da Avenida Kennedy pra falar da reinauguração dessa filial do R. Carvalho. Esse final de semana eu tava naquele bom banho de piscina com a Baby Lívia e eu dei uma passada antes lá pra comprar aquela boia que protege a criança do sol. Comprei aí carne com preço especial para aquele churrasco e a gente vai acompanhar quais são as expectativas com o Júnior Medeiros que está ao vivo, direto do R. Carvalho na Kennedy, que reinaugura hoje com sessões assim incríveis, tá assim cada vez mais confortável e é um supermercado onde a gente encontra de tudo um pouco. Né, meu querido Júnior? Boa tarde. Conta pra gente aí desta reinauguração que tá só sucesso e alegria, hein? Oi, Mônica. Muito boa tarde pra vocês aí no estúdio, boa tarde pro pessoal de casa. Mônica, olha só, esta é sem dúvida nenhuma a maior reinauguração do grupo R. Carvalho que você pode encontrar aqui em Teresina, que eu falo aqui da Avenida Presidente Kennedy na Zona Leste de Teresina, onde acontece hoje a reinauguração do grupo R. Carvalho aqui do supermercado R. Carvalho. São várias novidades que a gente pode encontrar aqui do grupo. São várias... pode vir, Márcio, aqui comigo, ó. São várias novidades que a gente pode encontrar aqui do grupo R. Carvalho. Várias promoções de reinauguração que você pode encontrar aqui no supermercado que fica localizado na Avenida Presidente Kennedy. Nós vamos conversar agora, Mônica, com o Regionildo Silva, que é o gerente de loja aqui do grupo R. Carvalho, que vai trazer mais informações, mais novidades pra gente em relação a essa reinauguração que acontece hoje aqui em Teresina, não é isso, Regionildo? Isso. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a você que nos assiste. Essa reinauguração hoje representa uma data muito especial, né? Aniversário de 60 anos do nosso patrão, o senhor Reginaldo Carvalho, e também o ano que completa os 40 anos de empresariado dele. E a nossa satisfação, a nossa alegria é estar o público, o nosso cliente dentro da nossa loja, aproveitando as nossas ofertas. Regionildo, o cliente que chegar hoje aqui até o supermercado, o R. Carvalho, aqui da Avenida Presidente Kennedy, o que é que ele pode encontrar aqui de novidade? Olha, além das nossas ofertas, né, a gente está com toda a loja ofertada, vai encontrar vários segmentos novos que a gente implantou, como material de jardinagem, a gente implementou uma seção completa de ferramentas, investimos bem na parte de elétron, que a gente já trabalhava, porém a gente aumentou esse mix da categoria de elétron e automotivos. Regionildo, vamos caminhar aqui um pouquinho pela loja para mostrar aqui, Mônico, olha só, a loja está simplesmente lotada de gente aqui, aproveitando aí para fazer aquelas compras, até mesmo compras de final de ano, não é isso, Regionildo? Isso, isso mesmo, a gente já tem disponível produtos para a ceia de Natal, produtos para a virada de ano, como espumantes, champanhes, vinhos, panetones, a gente está com uma variedade de panetones, tanto da nossa indústria Santa Fornada, que é os panetones Santa Fornada, como das marcas concorrentes. Então, nós estamos mostrando aí para o pessoal de casa, Mônica, olha só, a quantidade de pessoas que estão aqui na fila, nesse momento, para fazer aí aquelas compras de final de ano, levando panetone, espumante, levando até mesmo peru, peru já tem aqui, peru de Natal, para aproveitar a ceia aí de final de ano. E isso, já temos os perus de Natal, para você, o cliente, já sair daqui com a sua dispensa abastecida para essa festa de fim de ano. Regionildo, o R. Carvalho hoje está presente aqui em Teresina, em várias lojas, várias unidades, e as promoções que também se encontram aqui, também pode encontrar nessas outras lojas? Isso, a gente tem um VT para a rede toda, para todas as lojas da rede, aliás, e temos exclusivos aqui para a loja da Kennedy. A gente hoje está com uma exclusividade aqui para a loja da Kennedy, em cart e ações internas. Queria agradecer aqui a participação do Regionildo, que é o gerente de loja aqui do R. Carvalho, Mônica. Então, essas são as novidades aí para o pessoal de casa aproveitar essas festividades aí de final de ano, vir realizar aqui suas compras de final de ano, e aproveitar essa reinauguração que acontece hoje aqui do R. Carvalho, aqui na Avenida Presidente Kennedy. Mônica, eu volto contigo aí no estúdio. Muito bom, viu? Eu já sou cliente, sou suspeita para falar. Você está aí justamente à frente do setor da padaria, que tem a linha Santa Fornalha, que é da produção do grupo também. Tem panetone para presentear, desde o mini panetone até o panetone maior. O peru, como você falou, os melhores preços para o Champs, para o final do ano, para fazer aquele brinde, você encontra aí. Ele mostrou os caixas aí do supermercado, que inclusive, não sei se ainda tem imagem do pessoal na fila, com bastante caixa, porque lá também é atacado, né? A oportunidade é essa, a vantagem é essa, porque você pode comprar no atacado. E outra coisa, até às 10 da noite, lá também tem serviço de salão de beleza, tem um salão de beleza lá maravilhoso, serviço dos correios, né? Tudo você pode encontrar por lá. E olha essa peta aí, que é maravilhosa, é uma delícia essa peta para a gente tomar com café. A gente comeu aqui ela ao vivo, né, Gaete? Como é gostosa, tá bom? É croque-croque mesmo. E outra coisa também que eu quero falar para você que está em casa, é da vantagem de você fazer o seu cartão do R. Carvalho e também o Dots, né, que é o aplicativo onde a cada compra você vai dando o seu CPF e vai ganhando desconto nas próximas compras, tá bom? Um abraço para o empresário Reginaldo Carvalho, que comemorou os 60 anos, nem parece, né? E o documentário dele vai ser exibido aqui na nossa programação, porque ele é sinônimo realmente de sucesso. Parabéns, né? Muita saúde, que Deus abençoe hoje sempre. É quentio, gostoso, as coxinhas, Gaete está desejando, hein? Então dá uma passada por lá, porque é certeza de você garantir aí o supermercado completo e com preço muito, mas muito acessível. Olha o peru aí, ó, glu-glu para você, viu, Júnior? Tá aí o seu peru, viu? Beijos, obrigada.